O ano é 2024 e o Romário continua sendo polêmico fora dos gramados. Atualmente presidente do América do Rio de Janeiro, Romário anunciou a contratação do próprio filho, o Romarinho. Atacante de 30 anos revelado pelo Vasco, vai para o seu 14º clube na carreira. O detalhe é que desde 2013, quando jogou pela primeira vez como profissional, Romarinho disputou 94 jogos oficiais e marcou apenas 6 gols. O último, ainda em 31 de julho de 2022. O último a partir do oficial em que Romarinho atuou foi ainda em 11 de março de 2023, quando atuou por 15 minutos no Atlético Catarinense. Romarinho no América? Trata-se de uma promessa antiga. O jogador revelou que fez uma promessa ao falecido avô e ao próprio pai, Romário, hoje presidente do clube, que jogaria no Mecão Carioca. E aí, será que Romarinho vai vingar no América?